Ih, nada pra fazer, parceiro, papo reto, vou brechar ele no Rony, man, ver se o cara ali tá em casa, papo reto. Ei, que isso, nada com nada, brechar na pista pra ver qual foi de pá, man. Ih, relíquia, ia te chamar agora, mano, papo reto, man. Ó, ia te chamar, e parceiro, bagulho, nós brechando o bailão, man. Ih, qual foi do bailão, man? Ô, senhorose, man. Que isso, rá. Não tem a doeleta aí, não, man? Ô, papai, eu tô cheio de grana, mano. É que dia esse baile, man, é que dia? Mano, acho que é depois de amanhã. Depois de amanhã. Que isso, mano, tô durinho, man. Pô, mas relaxa, cria, vem aqui mais tarde que eu vou te dar a resposta, mano. Vou pedir dinheiro do meu pai, parceiro, tá maluco? Ô, ô, o cara só foi, mas seu pai não foi comprar cigarro? Hum, é mesmo, mané. Hum, é, baralhão, estende. Pô, vou comprar cigarro, mas vou pedir minha mãe, cria. Ah, suave, suave. Vou pedir minha mãe, vou brechar lá, aí, caro depois eu volto ali. Vem aqui mais tarde, mané, cinco horas, já é, mano. Pedi minha mãe, desgraçada, foi comprar cigarro mesmo. Tô boadão, filho. Tá mesmo, pô, quero dar um tiro nesses alemão, mano. Liguei, bota lá, firma, filho. É mesmo, tá feio, pô, tá fraco aqui o movimento. Aí, neguinho. E, pô, visão, mano, pô, nem vocês aqui tão distraídão, mano. E a ressalada tá suave? Tá suave, mano, lá pra lá, mano. Já é, já é. Valeu, neguinho. Marrenta. É. Ei, tô boladão, filho, tô boladão, sem neurose. Tô boladão, tô revoltado. Voltei, voltei, mano. Visão, cria. Fala. E ela, qual foi, mano? Tô boladão, mano, boladão. Não conseguiu o bagulho, não? Mano, não consegui, não, tu conseguiu, mano? Consegui, mano. Mano, tô com ingresso aqui, mano, dinheiro pra doar cerveja. Dinheiro pra doar cerveja, que isso, mano? Pô, se eu tivesse como, e outro ingresso, mano, eu te dava, mano. É, pô, que isso, mano. Não, mas suave, mano. Não, dividir a cerveja pra minha patua, mano. Parceiro, fui pedir dinheiro pra minha mãe, tu não sabe o que ela me falou, mano. Falou que não tinha dinheiro, recebeu ontem e não tinha dinheiro. Que bagulho é esse? Rapaz, acho que ela tá comprando cerveja, essas paradas, e tá falando pra mim que não tem dinheiro, pô. Tá maluco, parceiro. Sei lá o que, rapaz. Sei lá do que. E pagar vários bagulho o que? Pô, bota o filho no mundo, tem que dar as coisas, mano. Tô revoltado, neguinho. Tá porredo. Tá porredo, menor, já tô o quê? Duas semanas que eu não saio pra lugar nenhum. Duas semanas, o quê? Papo de mês, pô. Tá maluco, nunca tenho dinheiro no bolso. Nossa, nada mesmo, mano. Nunca tenho dinheiro no... Mano, só consigo uns quebrados, quando eu vigio o carro, essas paradas. Quer saber de alguma coisa? Vou entrar pra boca. Ah, coi, faz isso não, mano. Vou entrar pra firma, pô. Não faz isso não, mano. Menor, tem que ver os amigos... Tá maluco, cara. O menor já tá de iPhone 8. Pô, tá andando só trajado, tá? Tá maluco, mano. Eita maluco, porque vou entrar, mano. O crime não compensa não, mano. Mano, vou entrar, vou lá pra favela, lá de baixo, semana que vem, vou voltar, que pesadão. Anota, anota que eu vou voltar pesadão, mano. Vou voltar pesadão, vou voltar pesadão, tá porra? Vou voltar pesadão. Ei, mano, tô boladão. Tá boladão por quê, mano? Pô, nada nessa rua. Nada. Por quê? Ei, ei, ei. Vou comer aí, mano. Vou comer aí, mano. O que é isso, que menor, mano? Tá maluco, arepa, mano. Pode não descobrir, rapaz, não, eu vou te matar, mano. Suave, mano, não, mano. Pode não te matar, é maluco. Vai, deixa eu descobrir uma coisa que eu vou matar ele, não. Nós temos que matar minha, rapaz, esse neguinho, rapaz. Vou matar ele, rapaz. O que é isso aí? Uma semana sem ver esse menor, mané. Será que esse menor morreu, mano? Pô, esse menor é maluco? Esse menor entrou pra boca. Pô, será, mano? Pô, esse menor é meio maluco. Estou aqui na coventa, na casa dele. Esse menor não aparece, mano. Pô, esse moleque é maluco, cara. Passa a hora que ele morreu, mano. Pô, na moral, mano. Marcelona já, rapaz. Ei, mano, qual foi? Capa, 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 capa. Não posso ficar aqui, não, mano. Estou inchadão, rapaz. Vem cá, quero te mostrar um bagulho. Como é que eu estou? Falei pra tu aqui. Iphone-izada, dois, filho. O set, o set plus. E esses seis aqui só pra falar no WhatsApp. Esse só pra tirar foto, paizão. Que de ouro, ó. Cinco mil que foi, papai. Aqui, ó. Chave da moto, chave da moto. Ô, mas esse bagulho não é bom, não, mano. Menor, eu estou chato. Segura aqui, peraí. Tu não viu que é bom? Calma, calma. Fica aqui. Olha aqui, deixa eu ver como é que eu estou, filhão. Neguinho, aqui, como é que eu estou, filhão. Olha aqui. Pega essa macaquinha. Comprei. Comprei. Meu porte, filhão. Meu porte é essa daqui. Vai esse bagulho. Vai disparar aí, rapaz. Tô fortão, neguinho. Aqui, ó. Ó, o pai está chato. Vê se eu estou pesadão, mano. Vê se eu estou pesadão. Estou, não estou? Menor, quer saber de uma coisa? Tu sempre me fortaleceu. Pode ficar com esse iPhone aí pra tu, mano. Comprei na loja. Relaxa que não é roubador, não. Comprei na loja. Comprei na loja. Mano, comprei na loja. Pode ficar tranquilo. É teu, mano. É teu. Tu é cria. Tu é cria. É isso, ó. Quero ver tu fechando por certo, hein. Pegou a visão, né? É isso. Ganha, ganha, mano. Ganha. Ganha que eu tenho que trabalhar, filh. Isso aí. Isso aí. Fortalecer quem já te fortaleceu, pás. Bagulho é esse mesmo. A vida do crime. Ei, mano. Fala com aquele neguinho que fechou ela na boca, mano. Bateu no rádio aqui agora, filh. Falou que ele fechou mesmo. Vamos matar ele. Vamos matar. Bora bater de cara com aquele neguinho que mora aqui lá na favela, filh. Vamos esperar ele passar aqui, né? Pode esperar. Esperar. Ô, neguinho. Ei, neguinho. Ei, neguinho. Que isso é você? Calma aí, cara. Tu deu papo. Tu deu papo. Ei, que papo. Não tem nada louco, mano. O cara não tem nada louco, mano. Pelo amor de Deus, mano. O cara entra na boca, mano. Você tá maluco, mano. O cara é da paz, mano. Suave, mano. Tu vai ter raiz porque nós vamos lá matar ele. Não, mano. Não tá maluco. Faz isso não. Faz isso não, mano. Tu vai pegar as coisas e vai meter o pé. Não, mano. Tá maluco. Minha família mora aqui. Não vai aí, que é tá aí, meu irmão. Bate não, mano. Bate não. Bate, neguinho. Bate, neguinho. Bate, bate. Bate, rapaz. Errou ali, errou. Ei, mano. O que, rapá? Qual foi, mano? Os velhão que menor, rapá? Me matar, tá lá. Não, quem vai me matar, rapá? É o pesadão, neguinho. Sai disso, mano. É o pesadão aqui que eu tô tem, meu irmão. Tem ouro, tem o furo, neguinho. Sai dessa vida, mano. Que vida, rapá? Não tô pensando, não, mano. Tô falando sério. Os caras querem me matar também, mano. Me expulsou da favela, mano. Mas vou fazer esse papo, mano. Tô falando sério, mano. Sai, mano. Que isso, rapá? O bagulho é sério, cara. Ô, calma, mano. Fica aí. Ô, tu tá muito nervoso, mano. Fica calmo, mano. Ô, tá calmo, parceiro. Que isso, rapá? Tá indo pra onde, rapá? Que isso, rapá? Ih, qual foi, rapá? Ninguém maluco, tá maluco. Ele vai me pegar, filho. Como é que eu tô pesadão? Tá maluco? Não tem como ninguém me pegar, não, rapá. Fortão, tá maluco. O iPhone, tá maluco, parceiro. Tá maluco, brabão de me pegar, pô. Brabão de me pegar, papo reto. Tá maluco, rapá. Ih, nem dá pra entender um bagulho desse, pô. Ser neurose, nem dá pra entender. Que isso, que isso, que isso. Qual foi, mano? Qual foi, que boa, rapá? Não tô na boca, não, rapá. Eu não tô na boca, não, qual foi, mano? Qual foi, mano? Eu tenho nada, não, qual foi, mano? Não faz isso comigo, não, mano? Eu sou da tranquilidade, mano. Eu amo minha mãe, mano. Qual foi, mano? Qual foi, não faz isso comigo, não, mano? Qual foi, mano? Não, da moral, não faz isso comigo, não, mano? Não faz isso comigo, não, mano? Por favor, eu tenho tudo aqui. Pode pegar meu telefone. Pode pegar meu telefone aqui. Toma, mano. Toma tudo aqui, mano. Toma tudo, mano. Toma tudo, mano. Toma tudo, mano. Toma tudo. Toma tudo, mano. Toma tudo, mano. Mano, toma tudo aí mano, fechou mano, já era, não me mata não, não me mata não, nunca fez nada pra tu... Pá 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 pá, oi esse bordão é chiclete, inatualmente vai ficar. E aí, quebrada tega na manteiga, gostosão no azeite, eu mesmo mano ele vira naquele pique bonitão, gostosão, garanhão. É rapaziada, o vídeo foi esse aí mesmo, tá ligado? Espero que geral tenha gostado aí mano, a vida do crime não compensa rapaziada, não compensa. Esse vídeo aí mano, foi mais pra menosada aí, tá ligado? Que tá achando que a vida do crime compensa, acha que é marola, tá ligado? Não é tirar onda mano, tirar onda é você ser inocente, ser humilde rapaziada, perdi o ar que eu tenho bronquite, toda vez é isso. Ó, se fosse um vídeo de putaria aí, uma novinha sentada no meu colo, quicando, vocês iam deixar o like, agora que é um bagulho aí que pá, vocês não vão deixar o like, rapaz, que sacanagem. Se inscreve no canal, ativa a notificação, eu tenho um recado muito importante pra vocês. Ah rapaziada, vou deixar um link aí na descrição do vídeo mano, quando vocês clicar nesse link, vocês vão vir pra cá, ó, essa página, ó. Videocat Rony Oliveira, esse videocat que vai sair segunda-feira no meu canal mano, quando vocês clicar, vocês vão vir direto pra cá. Vocês clica aqui, pra deixar o like mano, e clica aqui ó, em definir lembrete. Quando vocês fazerem isso mano, vocês vão tá aí recebendo um milhão de reais na sua conta até ano que vem, entendeu? Vocês vão ser abençoados, faz isso aí que vocês vão fortalecer legal mano, é isso. É isso aí mesmo rapaziada, pô, poderia tá matando, roubando, fazendo tudo, só tô pedindo pra você clicar no primeiro link da descrição, deixar o like lá no meu videocat que vai sair segunda-feira, às 6 horas no meu canal. Então família, é isso aí, me segue lá no Instagram mano, arroba o Rony Oliveira lá, eu posto tudo mano, lá eu posto história cagando, posto comendo, faço comida e os cacete mesmo, ó, Rony Masterchef. Segue lá no Instagram pra você acompanhar várias fotos pesadas, talvez sem contar que eu tô de brincadeira, segue no Instagram lá, até porque nem todo gato preto é sinônimo de azar. Enquanto você está na alfabetização, o pai aqui tem doutorado, o Rony é cabuloso, o Rony é cabuloso. Tamo junto, quebrada tega na manteiga, gostosão na gente.